Olá, amigos, tudo bem com vocês? Cláudia Fontenelle aqui. O vídeo de hoje, gente, eu vou ensinar pra vocês aí, vocês que estão me acompanhando, né, acompanhando os vídeos aí sobre o Pinterest, né, que é o mecanismo de busca e eu tô gravando vários vídeos aí dando dica, tá bom? E o vídeo de hoje, gente, eu vou ensinar pra vocês aí como vocês vão poder mudar, né, a tela, o fundo do aplicativo do Pinterest, né, que tem agora o modo escuro e o modo claro, né, quando você instala, ele vem já com o modo claro, né, a corzinha branca, mas tem a opção também, o modo escuro que você pode ativar e eu vou ensinar pra vocês, é bem simples e é bem fácil, tá bom? Então, não esqueça, gente, deixe seu like pra ajudar o nosso canal, tá bom? Vou deixar também nos comentários fixos desse vídeo o link do meu canal lá do Pinterest pra vocês conhecerem, tá bom? Então, vem comigo para o passo a passo. Do Pinterest, escuro, modo escuro, né, quando você instala, ele vem dessa forma aqui, ó, ele vem totalmente o fundo branco, né, e tem agora tem a opção pra você deixar ele com modo escuro, que eu acho bem melhor e eu vou ensinar pra vocês, tá bom? Vocês vão clicar aqui na foto, tá bom? É agora, vocês vão clicar aqui nessa ferramenta, tá bom? Vamos lá. Lembrando, gente, que eu vou deixar nos comentários, eu vou deixar aqui no card, olha, vou deixar aqui a playlist de vários vídeos que eu já gravei sobre o Pinterest, tá bom? É só você clicar aqui, vai estar todos os vídeos que eu já gravei sobre o Pinterest, que é a qual você pode até achar algum vídeo, né, se você tem alguma dúvida, você pode encontrar vídeo aí com a sua resposta, tá bom? Que você deseja. Clica agora, você vai clicar em editar configurações, vamos clicar agora. Aí agora, você vai clicar aqui, ó, tema do aplicativo, tá bom? Pronto, aqui pra mim tá parecendo inglês, mas o seu pode aparecer português ou pode aparecer inglês. Mas aí não tem mistério não, só você clicar aqui na segunda opção, ó, cliquei na segunda opção e ele já ficou, ó, já no tema escuro. Vou voltar novamente, ó, clicou aqui no tema do aplicativo, quer voltar ao normal, né, a tela branca, ó, você clica aqui na parte de cima. Mas eu prefiro deixar ele na tela já escura, ó, tela escura. E aqui, olha, vou voltar aqui, já para o começo, vai ficar dessa forma. Olha como fica bem legal, gente. E eu vou deixar também nos comentários fixa esse vídeo o link aqui do meu canal aqui do Pinterest, tá bom, gente? Também, se você quiser aprender mais sobre o Pinterest, eu vou deixar também um curso completo que eu fiz e indico para vocês, tá bom? Para você usar essa ferramenta aí para o seu negócio e para vendas, né? Tem muitas formas de você estar usando o Pinterest, tá bom? Então, se ficou qualquer dúvida aí, deixa nos comentários, tá bom? Me diz aí se vocês gostaram desse novo tema, né, o preto ou o branco? Deixa nos comentários aqui, eu quero saber. Eu prefiro o modo escuro. E vocês, até o próximo vídeo, gente. Tchau!